Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação para vocês nesse domingo de folga para o elenco atleticano, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta, porque se eu tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, como eu falei para vocês, é folga do elenco do Atlético nesse domingo, então deixa eu passar aqui um panorama para vocês de como está o departamento do Atlético atualizando esse DM do furacão, que infelizmente nos últimos dois dias ganhou mais dois pacientes, lateral direito o Madison, com uma lesão muscular na coxa direita, no músculo posterior, um estiramento, está fora dos gramados pelo menos pelo próximo mês. Atacante o Vitor Roque infelizmente rompeu dois ligamentos do tornozelo direito e também está fora dos gramados pelo menos de dois a três meses, menos mal que não vai precisar de cirurgia para poder se reabilitar, será um tratamento conservador. Agora vamos recapitular os outros jogadores que estão no DM para vocês terem a real noção de como é que está o departamento médico do Atlético. Bento, já está em transição, ainda a gente diz que é departamento médico, mas já está em transição e inclusive deve ficar à disposição para o atletiba do próximo final de semana, também foi lesão muscular. Christian, esse vocês vão ter que ter um pouquinho de calma porque realmente foi um grau um pouco alto da lesão muscular do jogador, estava programada a transição para ele no começo dessa semana que se passou, mas não aconteceu, nos próximos dias finalmente essa transição deve acontecer. Também foi uma lesão muscular na coxa. Fernando, lembro, infelizmente rompeu o ligamento do joelho, o departamento médico desde o mês de junho, retorno previsto só para o ano que vem. E Pedro Henrique, lesão também de tornozelo, só que ele teve fratura diferente do Vitor Roque, foi uma lesão ainda mais grave, já realizou cirurgia e a previsão de retorno é de dezembro a janeiro. Para a gente fechar esse departamento médico, Arturo Vidal, que teve um problema de menisco no joelho, no jogo da seleção do Chile, inclusive já realizou cirurgia no Chile e continua por lá o tratamento por um certo tempo e aí depois ele deve regressar ao Brasil. Claro, esse tratamento aí do Arturo Vidal é do departamento médico da seleção chilena, junto em conjunto com o departamento médico do Atlético, porque ele é atleta do Atlético até o final de 2023, pelo menos, né, podendo ter a renovação de contrato, enfim, isso é algo que vai ser tratado um pouco mais para frente. Beleza, gente? Vamos lá, recapitulando então, né, Marcos 1, Vitor Roque número 2, Bento 3, Fernando 4, Pedro Henrique 5, Christian 6, Arturo Vidal 7, são sete jogadores no departamento médico, que esperamos, né, que o quanto antes eles possam retornar aos gramados, dentre os sete, como eu falei para vocês, o Bento, esse deve retornar o mais breve possível. Beleza, gente? Amanhã, reapresentação do elenco no CT do Caju pela manhã, muito trabalho ao longo da semana, porque tem atletiba no próximo domingo e o Wesley Carvalho tem desfalques, né, Vitor Roque e Madison, Vitor Bueno e Pablo suspensos em contrapartida volta, Hugo Moura de suspensão e o Bento deve ficar à disposição para a meta atleticana. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão e essa semana é semana de live especial, hein, para comemorar os 20k e a gente vai sortear uma camisa oficial do clube para vocês. Tchau!